Salve, salve, galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, mais uma vez vamos falar sobre o Ethereum 2.0, que foi adiado, e isso tá virando novela mexicana, hein? Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, novamente, de novo, repetidamente, nossos amigos do Ethereum adiaram o lançamento do Ethereum. E hoje, quem falou isso, né, não foi sites qualquer, não. Foi o próprio Twitter do nosso amigo amado Tim Bacon. Lembra aquele cara que apareceu um tempo atrás falando, não comprem mais placas de vídeo, parem de gastar com mineração? Como se só a mineração do Ethereum existisse no mundo hoje. Então, esse mesmo cara que eu falei pra ele, a Tim Salame, que só faz pataquada, lançou hoje no Twitter dele uma informação que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver aqui na tela, ó. Não será em junho, mas, provavelmente, em alguns meses depois. Não temos uma data firmada ainda, mas nós estamos definitivamente no capítulo final do Paul no Ethereum, ou do Proof of Work no Ethereum. Mais um capítulo. Quando ele falou esse de capítulo, galera, me lembrei daquelas novelas mexicanas, lembra? Que saiam numa nova temporada, uma nova temporada, não acaba nunca, começa o ator criança, o ator já tá grande, ficando velho, e a novela mexicana ainda tá passando na televisão? O Ethereum 2.0, que não pode também mais chamar de Ethereum 2.0, na verdade, né, a camada de consenso, moagem do caramba, né? Vamos falar Ethereum 2.0 e danse, se eles não querem que chame assim. O Ethereum 2.0 toda vez é adiado por algum motivo. Ou é um problema da rede, ou é um problema de programação, ou não existe um consenso na camada de consenso, né? E até na última reunião que teve sobre os desenvolvedores do Ethereum, o Madness Investor fez um vídeo mostrando isso, eles estavam ali conversando, e nas legendas a gente podia ver que nem eles estavam falando a mesma conversa ali, e nem eles estão se entendendo mais. A questão é, o próprio Tim Bacon, que vinha fazendo campanha ferrenha ao Parem de Minerar, Parem de Investir, acabou o Ethereum, lançou hoje, que já não vai ser mais em junho, provavelmente alguns meses depois. Alguns meses depois deve ser setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem anos, né? Porque esse pessoal tá de brincadeira. Você imagina as pessoas que já começaram a fazer stake do Ethereum e algumas pools de teste, imagina esse pessoal como é que tá com os contratos inteligentes, etc. Como que deve tá a rentabilidade dessas pessoas, né? A rentabilidade na testnet do stake tava absurda, tava dando 25 meses pro cara conseguir ganhar o que ele ganha com a mineração hoje em 18 meses dependendo da placa de vídeo, 17 meses dependendo da placa de vídeo, isso que a moeda tá em baixa. E às vezes minerando até outra moeda, não sendo o Ethereum, né? Mas meu amigo Tim Bacon falou pra não, pra não comprar mais placa de vídeo. Tem aqui também na tela, ó. Quando ele falou isso, esse chongo-mongo aqui, falando pra ninguém comprar mais placa de vídeo, que você não teria muitas semanas de lucro e etc. Não é o... Exatamente nesse momento ele fala, ó. Hoje não é o momento pra comprar GPU. Isso aí, nosso amigo Tim Bacon aí apareceu falando isso no dia 28 de janeiro. E aí já vem, né? O mercado vira aquela zona, o pessoal já desespera e é mensagem, é... Caju! Socorro! Caju! Os papagaia aqui do Pantanal com as placas de vídeo pra vender no OLX e aquela zona. Galera, minerem enquanto for possível o Ethereum. E depois, minerem outra moeda. Vão minerar até o fim. E é isso aí. E não é até o fim do Ethereum, é até o fim que quando der pra minerar. E vou dizer pra vocês, você sabe o que mais me preocupa hoje na mineração? A conta de luz. A conta de luz pra mim é o que mais me preocupa. O Ethereum já virou palhaçada. Quem não entrou no ano passado, porque ia ter o Ethereum 2.0, já estaria com as placas pagas. Quem não entrou no meio do ano passado, já teria ganhado um bom dinheiro. Quem não entrou em dezembro, já teria ganhado dinheiro. Quem não entrou em janeiro, já teria ganhado bom dinheiro, já teria garantido aí a recuperação de mais alguns meses, ou sei lá quando, né? Porque a gente nem sabe mais quando vai acontecer isso. Mas o que mais me preocupa, a única coisa que a gente tem certeza na mineração é que a conta de luz vai aumentar. Então, galera, a minha preocupação com a mineração hoje não é se o Ethereum vai acabar ou não e quando vai acabar, se é que ele vai acabar uma hora, né? Porque já tá ficando difícil de acreditar nesses caras. A minha preocupação é o custo da mineração como um todo, né? E aí, vem a pergunta agora com essa palhaçada desses caras mais uma vez. Quando será que vai acontecer essa atualização do Ethereum 2.0? De novo, como eu disse no último vídeo, nem eles sabem. Porque mais uma vez, se eles vão ter que postergar a atualização do Ethereum, a nossa bomba de dificuldade vai ter que ser alterada. novamente, porque não tem como eles jogarem pra frente uma atualização se a bomba de dificuldade foi executada e as validações, as transações não conseguirem ser realizadas por Proof of Work. Então, mais uma vez, já devem estar estudando, fazendo todo aquele bafafá pra fazer o atraso da bomba de dificuldade. Eu falei isso naquele vídeo passado, que fui muito criticado, né? Me xingaram, falaram que eu era irresponsável de falar aquilo, quando eu disse que eu não acreditava que seria agora em junho, né? E, Caju, você é irresponsável. Ixi, vamos bafafá. Aí, ó. E aí, galera? Cadê vocês agora? Vem agora falar que eu sou irresponsável. Vem agora dizer que eu incito as pessoas a comprarem placas quando eles não deveriam, porque o Ethereum 2.0 é uma realidade. Realidade pra quem? Pra minerador nenhum até o momento, né? Então, galera, mais uma vez, o Ethereum 2.0, camada de consenso, foi adiado, foi atrasado e quem deu a notícia em primeira mão hoje, dia 12 de abril de 2022, às 6h38 da tarde, foi o nosso amigo Tim Beiko, isso mesmo, o cara que mais manda no Ethereum do que, às vezes, o Vitalik em algumas questões, né? Porque ele tem palavras mais firmes que o Vitalik. E reforça aquilo que o Vitalik falou na última entrevista. Alguns dizem que é no meio do ano, outros já dizem que é mais pro final do ano, mas a gente não tem certeza ainda, nem eles mais têm certeza. Por quê, galera? Primeiro, migrar uma moeda dessa com um protocolo desse, com um volume, com quantidade de contratos que existe, não é tão simples. E segundo, já está mais que provado que as moedas que estão em Proof of Stakes estão mais suscetíveis a hack, mais suscetíveis a invasão, a desvios e outras coisas diferentes do Proof of Work. Então, eles ainda têm um pezinho atrás com essa migração e eu acredito que seja por isso que eles estão também dificultando um pouco esse meio de campo. Algumas pessoas dizem que o Ethereum só vai passar pro Proof of Stake quando a moeda, por causa dessa palhaçada que eles estão fazendo de atrasar, 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 perder credibilidade e o valor dela for lá no chinelo. Quem quiser investir em placa de vídeo, sinta-se à vontade, faça o seu cálculo, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Você tem que saber se você pode ou não investir pra ganhar 2%, 3%, um ROI de 20, 22 meses ou não. Ninguém mais. Nem eu, né, Tim Bacon, nem qualquer outro YouTuber, nem o seu amigo do vizinho, nem o seu vizinho, nem o seu brother que minera. Você tem que assumir o seu risco. Não existe nada fácil, não existe nada simples, não tem nada que a gente consiga fazer sem correr riscos. E pelo que a gente vem vendo no mercado aí, não tá se pagando tão rápido quanto tava no ano passado, que dava no ROI de 8 meses, 9 meses, agora tudo 18 meses, 16 meses. Se a gente acessar aqui o site, né, julianocaju.com.br, for na aba de rentabilidade, e mandar ordenar aqui pela placa com o menor payback, vamos ver como é que tá, seria a 3060TI LHR minerando com fluxo, com um payback de 18,4 meses, depois uma 2062GB minerando com fluxo, com um payback de 21 meses. E ainda na 3060TI LHR, a segunda moeda seria Cero, que daria um ROI de 20,4 meses. Ou seja, a 3060TI LHR tá com duas moedas dando o menor ROI de todas as placas. Vamos entrar ali no canal? Aqui no canal, buscar por Ethereum 2.0. Olha, Ethereum 2.0 vem mesmo, Ethereum 2.0 acabou. Ou como fica a mineração após a atualização da moeda, como se preparar para a TEC 2.0. Eu venho falando disso há 5, 6, 7 meses, tem vídeos meus aqui e tudo a mesma coisa, galera. Então, quer comprar a placa de vídeo? Se você acha que deve fazer investimento, faça. Se você acha que o ideal agora é vender a placa de vídeo e começar a fazer stake de moedas, faça. Se você quer vender tudo e parar de mexer com cripto, faça. Seja comedido nas suas ações, assuma teus riscos ou nem desce pro play pra brincar. Tá certo? Mas é isso, então. O vídeo de hoje foi esse, né, galera? Mais aí, mais um... O vídeozinho de hoje não teve a cabeleira louca, teve só um bonezinho do Brasil aí pra tapar a cabeça feia. Mas tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like. A gente saber que o conteúdo tá agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Galera, site Juliano Caju. Teve todos os overclock atualizados das placas LHR em função do novo T-Rex. A gente até fez um vídeo do teste do desempenho dele. Ele deu bem melhor do que o Lowminer. Atualizamos os overclock, atualizamos os rendimentos das placas e é isso aí. Estamos fazendo novos overclock, novas moedas e trazendo muito conteúdo novo pra vocês, beleza? Tô ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e fui!